Neste fim de semana, dias 9 e 10 de abril, as coletas de todas as missas serão destinadas a projetos que promovam a dignidade humana, o compromisso com os pobres e a vida plena. Gesto concreto da campanha da fraternidade, a coleta da solidariedade é realizada em âmbito nacional todos os anos no Domingo de Ramos. Do total arrecadado, 60% fica aqui, na nossa Arquidiocese, e é gerido pela Ação Social Arquidiocesana. Os outros 40% compõem o Fundo Nacional da Solidariedade, que é administrado pelo Departamento Social da CNBB, sob orientação de seu conselho gestor. O Fundo Arquidiocesano de Solidariedade visa apoiar projetos locais realizados, por exemplo, pelas ações sociais paroquiais, pelos movimentos sociais, pelos grupos de economia solidária e pastorais sociais da Arquidiocese de Florianópolis. O Dia Nacional da Coleta é no fim de semana do Domingo de Ramos, mas é possível realizar suas doações ao longo de todo o ano, diretamente na conta do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. Para acompanhar a utilização dos recursos da coleta em nossa Arquidiocese, visite o site www.asafloripa.org.br Ajude a Arquidiocese de Florianópolis a ajudar quem mais precisa. 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 Arquidiocese de Florianópolis a ajudar quem mais precisa.